E agora eu vou chamar uma moça que já pertenceu às marcianas. Agora tá fazendo um solo sozinha, tá cantando sozinha. Ela é filha de um sujeito famosíssimo chamado João Mineiro. Vamos chamar a Ivone Sante? Vamos, Ivone, entra! Seja bem-vinda na minha casa, que é a sua casa. Sucesso! Amor é o seu peço, não esqueça. No vento eu sou feliz, divino eu sou o Senhor. Das nossas alegrias, da dor, dessa paixão. Amor, você largou meu coração. E por isso eu vivo na distância do seu peixe. Seus abraços, seus rejeitos. Amor é o seu peixe, amor. Amor é o meu peixe. Saber que eu serei sempre sua amada, sua eterna namorada, que é lembrando o nosso amor. Eu te peço, não esqueça, dos momentos tão felizes que nós dois, da luz das alegrias, que a força abaixo, amor, você matou meu coração. E por isso eu fico na lindança, por seu beijo, seus abraços, seus desejos, da vontade de te amar. Em meu pensamento, eu serei sempre sua amada, sua eterna namorada, que é lembrando a minha voz. Em meu pensamento, eu serei sempre sua amada, sua eterna namorada, que é lembrando o nosso amor. Em meu pensamento, eu serei sempre sua amada, sua eterna namorada, que é lembrando o nosso amor. Lindo, lindo, Ivone, muito sucesso pra você, meu bem.